Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia, são 6 horas e 5 minutos, bom dia gente, bom dia, bom feriado, bom feriado pra você. Hoje é 21 de abril de 2020, dia 21, nossa homenagem a esses guerreiros e guerreiras, policiais civis, policiais militares, que nesse momento de muita dificuldade que todo mundo está passando, período de isolamento social, mas eles estão aí diariamente nas ruas fazendo o que podem, colocando inclusive as suas vidas em risco, pra trabalhar em prol do senhor, trabalhar em prol da senhora, trabalhar em prol da sociedade. Uma homenagem, portanto, hoje dia do policial civil, dia do policial militar, dia de tirar dentes, essa categoria também que é muito sofrida e que batalha tanto, bom trabalho aí pra vocês que estão na luta aí, que são serviços essenciais também, não poderia deixar de falar também de vocês. Bom dia gente, bom dia, hoje terça-feira, 21 de abril de 2020, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Bom dia geral aí nas redes sociais, daqui a pouquinho os números, as redes sociais, você vai podendo interagir, vai seguindo no Instagram, vai lá no blog também. Muito obrigado, bom dia, daqui a pouquinho você usa as ferramentas também, vai ligando e vai falando com a gente nesta manhã de terça-feira que já choveu durante a madrugada e aí você, né, se não tem necessidade de sair de casa, hoje no feriado, fique em casa, viu, se você puder. São 6h07 e você vai ver no programa desta terça-feira, novo decreto prorroga reabertura do comércio e retorno das aulas por mais 15 dias, é o novo decreto do governador Flavio Dino. O uso de máscara passa a se tornar obrigatório em vias públicas em todo o Estado, né? Pois é, você tem a sua máscara agora, ela virou um item separável que você tem que usar e precisa usar mesmo. Em Timon, a polícia apreendeu vários frascos de álcool gel falsificado, como se não bastasse a necessidade das pessoas, o momento de fragilidade que as pessoas estão vivendo. Aparece os golpistas, é fake news aí na internet, nas redes sociais que não ajudam em nada. E os falsificadores também, os falsificadores, aí, o cara era falsificando álcool em gel. E tentaram, e a vítima lá em Timon, foi o próprio delegado da polícia. Imagina, rapaz, foi o próprio delegado, o delegado comprou o álcool gel na farmácia, e aí quando chegou em casa, estava grudando, um dedo delegado grudando. Já vê, é isso, meu. Foi verificar no rótulo da embalagem lá, o CNPJ da empresa que fabricou o álcool inexistente. E aí deu outro. Foi lá com a vigilância sanitária, proponho, não sei o quê, mas apreendeu todo o estoque da farmácia, lá em Timon. E ainda, e ainda, lá em João Lisboa, a mulher teve a casa incendiada, e o cara ainda matou a mulher, você acredita? Segundo os dados da Casa da Mulher Brasileira, aqui no Maranhão, aumentou consideravelmente o número de ocorrências, de casos previstos, crimes de violência doméstica previstos na Lei Maria da Penha agora, no período da pandemia. É, o senhor acredita? São dados da Casa da Mulher Brasileira. Houve um aumento considerável. Aí, nesse período de quarentena, é isolamento social, os caras estão espancando, estão espancando as mulheres. E ainda, foi destruída na zona rural de São Luís, né? Carga de cigarros avaliada em 54 milhões de reais. É aquele negócio aí, daquelas cargas apreendidas aí com o pessoal aí dos contrabandistas. Teve a execução de um dono de um frigorífico lá em Santo Inês, foi executado a tiro na noite de ontem, que a polícia está trabalhando, está investigando também. Programa do Dano Ar. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, são 6h10, 6h10, bom dia, 6h10, bom dia, bom dia, gente, bom dia, senhor. Vamos aguentar, é um sofrimento muito grande, gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande, mas a gente vai conseguindo, a gente vai conseguindo ultrapassar mais esse dia de dificuldade, de incerteza para todo mundo, mas nós somos fortes. São 6h10, pessoal. Acaba, minha senhora, a senhora mesmo aí, quem é isso que eu quero falar? Vamos lá. 9998-991-666-1463, áudio, vídeo, foto, como amanheceu as coisas aí, né? Está fácil, não, eu entendo, entendo, não está fácil, não está fácil. 98991-666-1463, vá ligando também no 983214-3014, né? É, a gente vai trocando informações, conversando e vai se entendendo. Fala com a Drica também, 983214-3014. E você pode também ir lá no portal de notícias, ma10.com.br, tudo sobre essa crise da pandemia, né? Os serviços que estão funcionando hoje, nesse feriado, você tem lá no ma10.com.br, as notícias, o acompanhamento do quadro aí da pandemia, você tem de todo lado todas as informações, o decreto, mais um decreto baixado aí pelo governador Flávio Dias, você encontra lá também. E pode mandar um e-mail, b2-slz, arroba sistemadifusora.com. E aquela passada lá no blog do Silvão Alves também, perfeito, muito bem, agradeço mesmo, é, exato, é ficha. E pode também ir lá no Instagram, vai seguindo aí no Instagram, Silvão Alves Oficial. Isso, fechou. São 6 e 12, 6 e 12. E olha, o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, divulgado na noite dessa segunda-feira, mostra que 1.396 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o Maranhão. Desse total, 1.194 pessoas ainda têm o vírus ativo. Esse aqui é o quadro demonstrativo, que é atualizado todos os dias pela Secretaria do Estado da Saúde. Esse aí foi atualizado, foi atualizado às 20, às 19 horas e 30 minutos da segunda-feira, dia 20. Confirmado total, 1.396. Ativos, 1.194. Recuperados, 142. Óbitos, 60. Suspeitos, 4.183. Descartados, 3.199. Teste total, 4.596. Portanto, são os dados aí do demonstrativo, no quadro demonstrativo, feito pela Secretaria de Saúde do Estado, que atualiza a cada final do dia. É a cada final do dia que é feita essa atualização aí. E tem o portal www.ma.gov.br barra coronavírus, que você vai lá, acessa e tem mais informações. E tem a central 136, que você pode ligar para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, algum questionamento aí no 136, central de dúvida sobre a Covid-19. Viu? Pois é, tem um serviço disponível aí para você. São seis e três e agora. O governador Flavidino voltou a anunciar a ampliação de medidas de combate ao novo coronavírus. Novo decreto, né? Que torna obrigatório, inclusive, o uso de máscaras em público. Olha lá. Tá na lente. O governador começou a coletiva fazendo um panorama da situação de leitos de UTI ocupados no Maranhão. A taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva na rede estadual em São Luís chegou a superar 90%. Vejam em azul a estrutura que nós montamos no início de março e em verde a ampliação que nós já fizemos nesse período de lá para cá. Com investimentos em leitos de UTI e também em leitos clínicos. Sendo que nós temos uma diferença. No caso da capital, nós chegamos ontem a uma ocupação de leitos de UTI na rede estadual superior a 90%. Flavio Dino anunciou um prazo para a retomada das atividades comerciais. Segundo ele, no dia 5 de maio, o comércio deve ser reaberto. Já no dia 12 de maio, as aulas da rede pública estadual devem ser retomadas. Mas isso vai depender da quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus. Mas é muito importante ter essas datas como referência para que as empresas se preparem. Porque mesmo que haja abertura, não será a volta do que existia antes. É muito importante que todos compreendam isto. Não existe mais, infelizmente, um mundo que nós conhecíamos há dois meses atrás. Com o novo decreto, fica obrigatório o uso de máscaras em vias públicas. E as lojas de confecção serão reabertas. Foi mantida a divisão de responsabilidades entre o município e o governo sobre o funcionamento das atividades não essenciais. Na capital, mais um hospital particular foi alugado para atender a demanda. E segundo o governador, há ampliações em andamento. Nós temos a incorporação de novos leitos no novo hospital de servidores atrás do Carlos Maceira. Nós temos uma obra de um anexo no Monte Castelo, anexo ao hospital Nina Rodrigues, que vai ser para coronavírus, terminando nas próximas semanas. Temos uma obra num prédio cedido pela prefeitura, anexo à unidade mista do Bacanga. O Estado está fazendo a obra para que também possamos incorporar novos leitos de apoio à UPA do Bacanga e à unidade mista do Bacanga. E decidir alugar mais um hospital privado fechado em São Luís, o Hospital São José, que fica próximo ao CEPRAMA. Nós alugamos esse hospital, já consumamos a operação, e lá teremos mais 50 leitos, de modo a que o processo de expansão em São Luís continua muito fortemente, como disse, enquanto houver necessidade. Pois é, então novas medidas aí, o novo decreto, baixado pelo governador Flávio Dino, que já prevê, que há pelo menos mais 15 dias, o retorno gradativo às aulas, abertura do comércio, de uma forma diferente, conforme o próprio governador diz, onde as pessoas vão se adequar, vão precisar se adequar ao novo momento e à nova realidade que nós estamos vivenciando, que nós estamos vivendo. São 6h17 e o uso de máscara, viu gente? O uso de máscara se faz necessário, é uma questão de saúde pública, agora incluído também no decreto do governador, é obrigatório que as pessoas saiam em locais públicos utilizando máscara, além da higienização, que é de fundamental importância. São 6h17 e nessa crise toda aí, o negócio está difícil, pai, está difícil, mãe. É, mas quem sabe, se você encontrar um aporte, um socorro financeiro, é, pode ser que resolva. Eu estou sempre aqui falando para você, mas vá bater na porta certa, no lugar certo, onde você tenha certeza de que futuramente você não vai ter dor de cabeça. Eu estou falando da Goldcred empréstimo, viu gente? Goldcred empréstimo, essa trabalha com os menores juros do mercado. Se você pega 5 mil, muito bem, 5 mil reais está na mão. E aí você paga em 12 vezes 605 reais. Se você pega um pouco mais, 30 mil, pronto, 30 mil. E aí você paga em 12 vezes 3.250 reais no cartão de crédito. É, é mamão com açúcar no cartão de crédito. Você aí, micro, pequeno empresário, está precisando de dinheiro, quer investir aí no seu negócio, aproveite, aproveite. Essa é a grande oportunidade. São taxas, pessoal, especiais para pequenos empreendedores, aqueles que querem dar o upgrade aí no seu negócio. Empréstimo, em todas as bandeiras, inclusive o crédito shopping. A Goldcred, parcela o seu empréstimo em qualquer valor. Porque é tipo assim, pessoal, lá você chega, não é como em outras financeiras, você chega lá e não tem tanto disponível. Na Goldcred não é assim. Lá você chega e diz quanto é que você está precisando, que é o certo. Estou precisando de tanto. E aí eles vão disponibilizar e aí você paga em 12 vezes. Todo e qualquer empréstimo que você fizer, você paga em 12 vezes. Conheça também outras modalidades de empréstimo que tem no cheque, tem no consignado. Faça uma visita, é claro. Lá na Goldcred, tem Goldcred aqui na Rua do Passeio Galeria, lá na Vardier, aqui no centro. Tem Goldcred ali na Avenida 3, Coabianil 2. Vem ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Antes faça aquele período onde não pode haver aglomeração. Você liga e agenda lá direitinho. Os telefones estão precisando para você, 989-8604-7511, 989-8176-6950. É Goldcred, você com dinheiro na mão sempre. Isso mesmo, vai no lugar certo, viu? Vai no lugar certo. E a Receita Federal começou a distribuir cerca de 300, a destruir, mas aqueles cigarros aí que foram apreendidos. Olha lá, meu Deus. É muito cigarro, é muita mercadoria contrabandeada. O secretário até prometeu que ia dizer quem aqui estava por trás desse negócio aí, desse contrabando. Nunca mais ele falou. São cerca de 300 toneladas de cigarro contrabandeado. Mais de 70% de produtos comercializados no Maranhão, dessas cargas aí, seriam irregulares. Você já sabe que já teve apreensão em várias cidades do interior do estado. Eles mudaram a metodologia de fazer o transporte dessas cargas, que era feita aqui pelos portos, aqui. Ali é do porto do Arraial que entrou muita carga por lá e por aí vai. Entendeu? É. Aquele delegado envolvido com isso aí está preso até hoje. É. Ei, delegado, expulso da polícia. Olha aí. Está na lente. Está na lente. A mercadoria está avaliada em 54 milhões de reais. Hoje a Receita Federal começou a destruir a carga de cigarro contrabandeado apreendida no Maranhão. O material é fruto de operações realizadas durante os anos de 2018 e 2019. Aqui tem cerca de 300 toneladas de cigarro e a maior parte desse material vem do Paraguai para ser comercializado aqui no Maranhão. De acordo com a estimativa da indústria, pelo menos 73% do cigarro que hoje circula aqui no estado são contrabandeados. Com a retirada desse cigarro de circulação, principalmente o crime organizado deixa de lucrar. A destruição da carga também libera espaço nos depósitos para novas operações da Receita Federal. O primeiro fato importante é que é um golpe no crime organizado. Como você deve saber, a questão dos cigarros contrabandeados é uma grande fonte de receita para o crime organizado. Então tirar esses produtos de circulação representa um golpe nesse tipo de crime. Segundo, que nós estamos protegendo a saúde da população. A gente não tem a menor ideia de como esse cigarro foi produzido, que material foi utilizado. Então, que tipo de malefício ele pode trazer à saúde da população. Então, a gente tirar esse cigarro de circulação também é importante para beneficiar a saúde da população, para proteger a saúde da população. Pois é. Então, fala de novo aí. Fica de novo aí a cobrança secretária de segurança pública. Prometendo, ele tem uma entrevista realizada ao vivo aqui na TV Difusora, que ele ia dar os nomes aí desse pessoal que está envolvido por trás desse negócio aí, desse contrabando. Não é? Pois é, seu Jefferson Portela. A sociedade precisa saber, precisa conhecer essas pessoas também. São 6h22, só para lembrar o senhor. São 6h22. Olha, as lojas show de bebê, pessoal, não está esperando a hora, o momento certo, para que você volte a visitar as lojas. Eles estão preparando tudo. Vamos estar preparados, não é? Para atender sempre com aquele conforto, segurança, excelência no atendimento, aquela qualidade. E oferecer o principal, os melhores preços. É isso mesmo, é claro, é claro. Você pode acompanhar, por enquanto, as novidades das lojas. Show de bebê via Instagram. E aí por lá mesmo você vai montando o quartinho do seu bebê, do seu menino, da sua menina. É. Encontrar a roupa certa desde o período da gestação, pós-parto, infância, tudo, tudo para o seu pequenino. Tudo isso sem sair de casa, viu, pessoal, como o momento está pedindo agora. Economia, produto de qualidade, você só encontra nas lojas show de bebê. Visite a página da loja lá no Instagram, arroba showdebebesslz. As lojas físicas, você já sabe, fica ali na Avenida Principal da Cidade Operária e na Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali na cobre, ao lado da maternidade. Cuidado e carinho para a mamãe, para o seu filhinho, só nas lojas show de bebê. Então nesse período aí de distanciamento social, por enquanto, você vai lá no Instagram da loja, acompanha os stories que estão lá e vai montando o quartinho do seu bebê e tudo mais, viu. Vai passar, gente, vai passar, vai passar. São 6h24, são 6h24 agora, Sargento Herbert, pessoal lá da 4ª Companhia dos Bombeiros, lá em Barreirinha. Obrigado, Beto Caminhoneiro, está aqui na BR-135, Posto Magnólia. Vai seguir viagem agora, vai seguir viagem agora para Teresina. Teresina, Teresina, conseguiu uma carga, não é, pai? Isso mesmo, boa viagem, viu, Sr. Beto? Pô, senhor, cuidado aí na estrada. A proposta é me falar aí o que você estava a carregar lá para Teresina. Vai me falando aí, preciso saber. DJ Rochinho Routes, lá do Coroadinho também, bom dia. Bom dia também, um alô para a Cátia lá em Bacurituba. Bom dia, senhora, tudo bem? E das dores, tá, das dores. E lá do bairro de Fátima, deve ser das dores. Errou aqui na digitação, capricha aí, viu. O taxista, mandar um salve para o taxista Cabeção, aqui na ponta da espera. É, Demerval Scoob, mecânico também, lá da Cidade Operária. Bom dia, bom dia para você. São 6 e 25 agora. Gente, as semanas que eu venho falando para você dos benefícios da vitamina D, da Liev Pharma. Pois é, pois é, gente. Olha, saiu uma pesquisa agora, um estudo, que é da Universidade de Turim, na Itália. Diz o estudo, não é, com base nesse estudo, o estudo sugere que a vitamina D é uma forte aliada na prevenção de doenças virais. A Liev Pharma também, né, tem a mais concentrada e eficaz vitamina D do mercado. É, minha gente, cuide da sua saúde, viu. Ligue agora mesmo para 0800-887-9000. Vou repetir, 0800-887-9000. É, exatamente. Você vai garantir logo a sua, sabe por quê? O estoque está baixando e é rápido. É, se você não ligar, vai ficar para trás. É isso mesmo, garanta logo a sua, senhor. Garanta logo a sua, senhora. Gente, a saúde é o bem mais valioso que a gente pode possuir. A saúde deve estar em primeiro lugar. Viu, senhor? É com o senhor mesmo que eu estou falando. É, o telefone você vai ligar 0800-877-9000. Vou repetir, 0800-877-9000. É, isso mesmo. Garanta logo a sua. É, porque senão vai acabar, o estoque está baixando. Olha, os consultores de saúde da Liev Vitamina estão de plantão agora. São, deixa eu consultar aqui, 6h27, 6h27, já vi aqui. 6h27, estão de plantão agora. É, aí você liga e vão lá lhe atender. São pessoas educadas, gentis e que além do mais, eles entendem de saúde natural. Facilitam tudo. Esse pessoal da Liev Vitamina. Olha, faz no cartão, faz no boleto. Ai, dificuldade, não tem dinheiro. Coloca na parcela no melhor dia. Para o senhor e para a senhora, tudo facilitando, não é? No tempo de hoje tem que ter facilidade, senão não vai. Se não engata, obrigueço. Ligue 0800-887-9000. 0800-887-9000. Adquira a vitamina D da Liev Vitamina. Cuide da sua saúde para que você possa continuar sempre firme e forte aí, fazendo parte dessa família. Olha, se as linhas estiveram, atenção, se as linhas estiveram congestionadas, escute a gravação que tem lá. Aí você pode desligar, desligue. Ouviu a gravação, desligue. E aí o pessoal lá vai retornar para você. Viu? E vão retornar, imediato retornam para você. 0800-887-9000. A ligação, atenção, a ligação e frete grátis. Muito bem, muito bem, muito bem. E no próximo bloco, e no próximo bloco você vai ver. Município de João Lisboa. Mulher tem casa incendiada e é vítima de feminicídio. Os dados da Casa da Mulher Brasileira são impressionantes. Nesse período de pandemia aí, de isolamento social, os caras estão agredindo as mulheres. Que loucura. Aumentou consideravelmente o número de mulheres agredidas, conforme dados da... Está escutando, André? Segundo dado da Casa da Mulher Brasileira. Está ouvindo, né? Pois é. São 6h29. Volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Você vai mandando sua mensagem aí, vai interagindo conosco. Bom dia. Você vai mandando aqui, ó. 991-666-1463. Vai lá. Manda áudio, vídeo, foto, sigilo. Se quiser sigilo, manda ver. Manda ver também. Com a confiança total, sigilo absoluto. Você pode mandar aí. Pode ligar também. 321-983214-3014. Cadê? Aparece aqui para mim, para a gente lê. E você pode... E você pode... E você pode... E você pode também... Deixa então. Deixa para lá. Deixa que eu falo aqui mesmo. Você pode ir lá no portal de notícias. ma10.com.br. É. E pode também ir mandar um e-mail, se você quiser, se você preferir. B2-SLZ, arroba Sistema Difusora.com. Vai lá no blog do Silvão Alves também. Faça aquela visita lá, que já é rotina. Muito bem. Muito obrigado. E siga no Instagram. Milhares de seguidores. Muito obrigado também. Viu, pessoal? Não é preço que pague, não. É. Você pode ir lá no Instagram. É. Silvão Alves Oficial. Perfeito. É isso aí. São 6h32. 6h32. Ah, apaga. 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 Apaguei tudo. Ah. E lá na região, lá na região Tocantina, olha o crime de violência doméstica que eu falei para vocês que aumentou aí nesse período do isolamento social. A jovem foi morta pelo ex. O ex-companheiro. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele também, né? Ela também acabou morrendo, né? E depois que ele incendiou parte da casa. Meu Deus do céu. Ele já tinha esfaqueado a mulher. E aí, para completar, ele ainda tocou fogo. Meu Deus, quanta barbaridade, não é? Olha lá. Acompanhe. Tá na lente. Maria Leila Cardoso Dantas tinha 18 anos e Antônio José Alves de Araújo, 39. O casal morava nesta residência, na Rua dos Limoeiros, na Vila Emiliano, em João Lisboa. O caso aconteceu na noite de sexta-feira. Ela foi morta com uma perfuração por arma branca no pescoço. Os dois corpos foram encontrados dentro da casa. Para a polícia, Antônio pode ter ateado fogo no colchão. E ao permanecer no local, morreu inalando grande quantidade de fumaça. Segundo a polícia civil de João Lisboa, que apura o caso, a motivação de toda essa história pode ter sido o fim do relacionamento. O que Antônio José não aceitava. De acordo com a polícia civil, Maria Leila já se preparava para sair da casa. A nossa investigação, então, por base a ideia de que o autor do fato estava insatisfeito com o fim do relacionamento. E por conta disso, não aceitou a ideia de que ela fosse ser mudada da casa. E por conta disso, acabou cometendo o crime. A polícia iniciou as investigações nesta segunda-feira e vai ouvir pessoas próximas ao casal. Temos que fazer o procedimento para verificar se de fato houve participação de terceiros. Se não houver, pelo fato de ter cometido o crime. Se considerar que o autor do fato cometeu o crime, depois se suicidou, sem ninguém ter matado ele, então é situação, a gente só arquiva o procedimento. Então, vamos só averiguar a participação de terceiros desse crime. Pois é, infelizmente, não é? A polícia está investigando lá e os fatos são evidentes lá, de que ela não queria mais o relacionamento. E a maior parte, hoje, dos crimes de violência doméstica, que terminam tendo como resultado final a morte da mulher, ou seja, feminicídio, eles têm essa causa. Não aceitam o término no fim do relacionamento, e aí partem para a violência e acabam tirando a vida da mulher. Mais uma que, infelizmente, foi morta. São 6h35. Muito obrigado. Bom dia. A dona Marinalva Guimarã, lá em Terra Mólica. Vai saber onde é terra mole, hein, dona Marinalva Guimarães? É, é aqui para o lado de Alcântara. O pessoal está reclamando do 6º Batalhão da Guerra, travada pelas facções na Vila Cuti, Ayrton Senna, São Raimundo, Portal da Ilha, e está tudo dominado. É bala direto. Meu Deus, se não bastasse, ainda tem isso aqui. Mandar um abraço também para Chico na Janaína. Bom dia, Sr. Chico, também para o senhor. Bom dia. E olha lá, pessoal, preste muito bem atenção. A Equatorial Maranhão tem uma boa notícia para você. Eu sei que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória, 950 barra 2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% da tarifa de energia elétrica. Mas preste atenção, hein? Isso mesmo. 100% de desconto na tarifa. Ah, então a minha conta vai vir zerada? Não, não. Desconto é apenas para consumo de impostos, parcelamento. Caso tenha outras taxas, elas continuarão sendo cobradas. Viu? Mas de qualquer forma, gente, nesse momento tão difícil, não é uma grande ajuda? É. Agora atenção, esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 kW consumidos aí por mês. É, se passar desse limite, e aí você paga a tarifa normal. Por exemplo, se o consumo veio 250, você vai pagar apenas os 30 kW que passaram, né? De 220. Esse benefício vale apenas para faturas emitidas. Esse detalhe é importante também, viu? Esse benefício aí vale apenas para as tarifas emitidas, para as faturas emitidas de 1º de abril a 30 de junho. Ah, e se você tem nins, Bolsa Família, está inscrito aí nos outros programas sociais, né? E não faz parte da tarifa social? Acesse de imediato aí, ó, equatorialenergia.com.br Ou então você liga lá na central de atendimento, 116, para saber como você deve participar. É. Conte com a energia da Equatorial Maranhão, né? Se você não entendeu, você pode ligar lá por 116 direitinho, para saber onde você se enquadra. Se você não faz parte aí dos programas sociais do governo, aí você entra lá também, liga. Ou então fala com a Clara, né? Manda o WhatsApp para a Clara, né? Ali, ó, o telefone lá. 98-255-0116. Sim? Tem o QR Code também, você coloca lá, só apontar para o celular, o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E aí você pode, e aí você pode ter também todas as informações, tirar suas dúvidas, se você não está inscrito nos programas sociais do governo, você pode saber como é que você pode entrar aí, né, nesse programa aí da Equatorial Maranhão, tá? São 6h39 agora, pessoal, 6h39. Uma criança de 6 anos foi assassinada dentro de uma usina localizada em São João dos Patos. Meninas estariam em companhia do irmão, de apenas 4 anos, que teria presenciado o crime. O delegado Francisco Taveira, pelo telefone, explicou esse caso bárbaro que aconteceu lá em São João dos Papos. Dá na lente. Esse caso, ele chegou ao nosso conhecimento no domingo, né, no caso ontem, por volta de 2h da tarde, né, e assim que nós fomos acionados, nos dirigimos ao local onde tinha ocorrido o fato, né, ao local do crime, e de logo fizemos logo o isolamento da área, né, para não, de alguma forma, preservar o local e evitar o desaparecimento de algum vestígio e pode ser útil na investigação. A gente ainda está numa fase de investigação, né, porque é um local, é Irmo, né, um local onde, de domingo, você sabe que a cidade, em qualquer cidade de domingo, dificilmente a gente vê pessoas na rua, em principalmente nesse período de coronavírus, as pessoas se encontram isoladas em suas casas, né, então assim, um dia de domingo, por volta de 1h, logo após o almoço, onde muitas pessoas realmente ficam em casa, então assim, é um local Irmo que a gente está tentando localizar testemunho, alguma pessoa que possa ter visto alguma movimentação estranha, né, no local, ou quem sabe também com a ajuda de câmeras, né, de filmagem, que possa ter de alguma forma verificado essa situação, que a gente possa de alguma forma vislumbrar com alguma possível suspeita, entendeu? A gente está trabalhando numa investigação até sigilosa, para evitar até que alguma informação privilegiada venha a prejudicar a investigação. Portanto, está aí, o delegado Taveira, está lá fazendo essa investigação, sobre a morte dessa criança, a morte desse menino aí. São 6h41 agora, 6h41. Olha, são 23 cidades do Maranhão e do Piauí que dispõem do serviço da Ubla. Sabe por quê? Quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. Olha aqui o recado. Neste momento, as unidades da Ubla no Maranhão e do Piauí estão temporariamente fechadas, porém, a nossa equipe continua à sua disposição, online, nesse WhatsApp que aparece em sua tela. Você precisa de dinheiro para pagar suas contas? Fale com a Ubla. A Ubla vai liberar o dinheiro que você precisa. Numa venda digital, sem contato entre pessoas. É muito mais segurança para você. Precisa de dinheiro? Fale com a Ubla pelo WhatsApp. A Ubla reduziu os juros, aumentou o prazo e agora liberamos muito mais dinheiro. Você precisa de crédito? A Ubla acredita em você. Vamos juntos vencer essa batalha. Em 23 cidades do Maranhão e do Piauí, quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. É isso mesmo. Quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. Bom dia, bom dia, bom dia. A dona Zesa está assistindo a gente lá em Monção, obrigado, bom dia para a senhora aí em Monção. Obrigado, Otávio, também lá em Presidente Dutra, bom dia. A Mari Nalva está assistindo a gente lá em Bacurituba, obrigado. Confirmou aqui, o Gené está confirmando, Terra Mola e Alcântara, comunidade lá de Alcântara. Bom dia, bom dia para vocês. Bom dia ao Firmino também, é outro caminhoneiro, está no posto Presidente, na BR-222 em Açailândia, vendo pelo satélite. Oba, obrigado. Os caminhões cada vez mais modernos, não é? Bom trabalho aí para vocês aí nas estradas, bom trabalho aí para você que vai pegar a estrada. Bom dia. Uma carga de arroz, cuidado, viu? Cuidado aí na estrada, viu? Uma carga de arroz que está transportando, vai para Açailândia. Vai para Açailândia, está perto, viu? Mais um pouco, você está chegando lá. Bom dia também, bom dia também a Dalva. Oi, Dalvinha, bom dia para você aí em Itapecuru e mais ameiro e também lá em Vargem Grande. A todos vocês aí do interior do estado, muito obrigado. Vamos aguentando firme também vocês aí do interior, viu pessoal? São 6h44. É claro que você já conhece o Sedavan Xarope, não já? É, é, Sedavan Xarope, especialista no tratamento da tosse que ajuda a eliminar a secreção e diminui também aquela irritação na garganta. Você ainda não sabe, mas chegou também o Sedavan Muc. É isso mesmo. Esse aqui, pessoal, é o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muc é um comprimido efervescente de acestilcisteína com vitamina C, que ajuda a dissolver o muco e auxilia também na redução da secreção das vias respiratórias. E ainda tem ação antioxidante e também propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção, o Sedavan Muc é a única acestilcisteína efervescente que possui vitamina C e que dissolve apenas um minuto. Um minuto lá, você coloca no copo lá e um minuto é rápido. Olha lá, já está dissolvendo, um minuto é rapidinho, dissolve. E mais, tem o agradável sabor, amor, aqui. Você precisa conhecer, é isso mesmo. Você encontra Sedavan Muc nas principais farmácias de todo o Brasil. Mas atenção, viu? A preços promocionais, só na rede de farmácias pague menos. Aproveite, Sedavan Muc é o nome da acestilcisteína. Que você encontra e não aceite outro, viu? Estou sempre mostrando para você, mostrando aqui a embalagem, né? Que você vai encontrar lá na farmácia pague menos e não aceite outro, viu senhora? É isso mesmo. E no próximo bloco, você vai ver. Lá em Timão, a polícia apreendeu lá, foram vários frascos de álcool de álcool falsificado. Como se não bastasse toda a preocupação que a população tem com a saúde, ainda tem que ficar preocupada aí com esses golpistas aí, trambiqueiros. O cara estava fazendo álcool lá para ver. Não tinha o CNPJ que tinha no frasco, na garrafa. O delegado consultou, era um CNPJ inexistente. Ele foi uma das vítimas lá, o delegado lá do segundo DP lá de Timão. Ele foi na farmácia, comprou o álcool gel. Você sabe que está uma procura louca aí por causa do álcool gel. E aí comprou e quando chegou em casa, ele sentiu a diferença. O álcool gel que ele passava, passava, passava e o álcool gel estava grudando os dedos do delegado. Já vê, é isso mesmo. Ele foi lá e fez a apreensão lá de todos os frascos lá. E com o apoio lá, foi a polícia civil também com o apoio da vigilância sanitária e mais o PROCON. O dono da farmácia foi levado para a delegacia, viu? Instante só, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Seis e quarenta e nove. Seis e quarenta e nove. Sargento Corta-Santa, aí do bombeiro também. O subtenente Marcos, o pessoal lá da guarda, lá do palácio. Bom dia, bom dia também. E olha, em Timon, a polícia civil apreendeu mais de vinte frascos de álcool gel falsificado em uma farmácia localizada no bairro Parque Alvorada. A apreensão ocorreu depois que o delegado segundo DP lá de Timon comprou o produto e ao utilizá-lo notou a diferença. Ele de imediato consultou o CNPJ que tinha na garrafa, tinha lá no frasco e aí deu inexistente o CNPJ. Diante disso, a polícia civil, com apoio do PROCON e da Vigilância Sanitária, foram acionadas e fizeram a apreensão de todo o produto, só que lá da farmácia. O dono da farmácia foi encaminhado para a central de flagrantes. E o álcool foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, o ICRIM, que deve fornecer um laudo dentro das próximas horas. Comprovando. Segundo o delegado, o álcool, ele não higienizava não, ele fazia colar os dedos da pessoa. Não, rapaz, coisa mais absurda, como se não tivesse ainda a dificuldade de encontrar o álcool em gel. Tem ainda esses caras aí falsificando o produto, que é um risco para a saúde das pessoas. Sabe lá o que estão misturando nisso aí, não é? Pois é, pois é. E aí tudo foi apreendido lá e mandado para o ICRIM. E o dono da farmácia foi levado lá para a central de flagrantes, lá da cidade de Timó. Olha, gente, antes do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte. Se manterem protegidos, seguros. Por isso, é que você pode contar com as pastilhas válidas. É isso, pastilhas válidas. Está presente em várias gerações, em diversos países aí pelo mundo afora. Ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família. Viu, pessoal? Pastilhas válidas. Ó, pastilhas válidas. Aqui, pastilhas válidas. Né? Conta com várias opções. A base de própolis, gengibre, né? E vitamina C. Pois é, vitamina C. Tem gengibre, própolis, vitamina C, timol e eucalipto. Veja mais, olha lá. Veja mais, tem mais. Acompanhe. No momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas válidas, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas válidas ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas válidas. Proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas válidas é alívio, rápido, garantido. E quando tem várias apresentações, pastilhas válidas ajuda a melhorar a imunidade, evitando contágio, alguns tipos de viroses, gripes, resfriados. Pastilhas válidas, traz alívio imediato na irritação, dor de garganta e tosse. Você encontra toda a linha completa de pastilhas válidas em todos os pontos de venda pelo Brasil afora. Dor de garganta, tosse, rouquidão. Pastilhas válidas é a solução. É isso, gente. Pastilhas válidas. Olha, são 6h53. A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, prendeu em Bacabal o líder de uma organização criminosa que atuava falsificando documentos de identidade com o objetivo de sacar parcelas do seguro-defeito do pescador. Olha, rapaz. As investigações tiveram início em janeiro, com a prisão em flagrante, 5 integrantes dessa organização criminosa. A partir daí, a Polícia Federal continuou a reunir provas contra esse homem aí que estava sendo investigado, que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão, de prisão preventiva, tudo decretado aí pela Justiça Federal de Mossoró. O envolvido era o destinatário principal dos recursos da fraude que vinham sendo praticados em várias cidades, inclusive lá na cidade de Grajaú e Chapadinha, aqui no Maranhão. E ainda de acordo com a polícia, em apenas três meses também foram identificados saques ilegais praticados pelo grupo criminoso, que alcançaram o valor total de 50 mil reais. O preso se encontra recolhido na cadeia pública lá de Bacabal, lá no presídio de Piratininga. Lá em Bacabal, lá no presídio de Piratininga. Ele foi levado para lá, ele é preso da Justiça Federal, depois dessa operação que foi deflagrada lá. Prender esses golpistas aí é muita gente para ir para a cadeia. Seguros de Defesa, INSS, e agora esses aí também que estão entrando para enganar as pessoas aí, dando os golpes virtuais aí na internet, para pegar também o dinheiro desses aí que estão recebendo o auxílio emergencial. Pior, viu? É tão pouco dinheirinho, a pessoa não sou pouco danada, aparece esse para enganar o senhor. Não vá acessar o site, não vá, está só acessando seus dados bancários, senão você vai ficar na saudade. São seis e cinquenta e cinco. Trabalhadores autônomos vêm procurando alternativa para superar a crise provocada pela pandemia mundial. Em Caxias, por exemplo, uma costureira teve que se adaptar a essa nova realidade e começou a confeccionar máscaras para garantir alguma renda. Boa, viu? Acompanhe. Tá na lente. Esta costureira deixou de receber pedidos devido à pandemia do novo coronavírus, onde as pessoas devem permanecer em casa. Mas devido à necessidade do uso de máscaras, começaram a aparecer pedidos, tanto de clientes antigos quanto de novos, até de empresas da cidade. Muito difícil, né, para a gente esse período agora, a gente trabalha, porque eu trabalho com amor, mas é uma coisa que a gente faz porque tem que fazer, né, mas não é legal a gente estar, que a gente está passando por um momento muito difícil, mas está sendo bom porque é um meio, é uma renda a mais, né. Ela topou o desafio, não está costurando roupas, mas continuou no ramo da costura, agora na confecção de máscaras de tecido, e a procura vem aumentando. Isso aí aqui é assim, é sempre cheio, não para. Eu faço, é sempre, está saindo sempre, não fica. Mas o que eu faço não empanca. Ela teve que despedir a única funcionária que tinha, mas acredita que logo, logo vai poder chamá-la de volta. Por enquanto, está dando conta do recado e garantindo o sustento da família. Enquanto for necessário, eu vou continuar, espero que termine logo, né, espero que não chegue até o meio do ano, que nós já estamos quase chegando. Mas se for, eu vou continuar com fé em Deus. Tem máscara de tudo quanto é jeito, preta, colorida, grande, pequena, todas reforçadas na tentativa de impedir que o vírus entre. Pois é, muita gente está seguindo esse caminho aí, na confecção, uma forma das pessoas escaparem aí dessa crise. Tem boas ideias, muitas boas iniciativas aí. Tem gente que está confeccionando, não no caso dessa senhora aí, mas tem muita gente confeccionando para doar para aquelas pessoas que não têm condição de sequer comprar uma máscara dessas aí. Ontem nós mostramos aqui as imagens que viralizaram aí nas redes sociais, lá da cidade de Cururupu, com enormes filas durante o final de semana, para receber o benefício do auxílio emergencial, lá na Casa Lotérica da cidade. Ontem a Prefeitura e o comando do 25º Batalhão da Polícia Militar responderam a nossa produção informando que uma reunião foi feita entre os órgãos da cidade para deliberar sobre as medidas para evitar aglomerações. A Casa Lotérica para garantir a organização de filas e entrada das pessoas no local. As ações de orientação e conscientização também estão sendo feitas pela administração do município, que pegou muito mal, pegou. Pegou muito mal esse negócio aí. Enquanto o governo do Estado se esforça aí, achando decretos e tudo mais, isso não pode acontecer no interior do Estado. Teve distribuição de máscara também, segundo informou lá, assessoria lá da Prefeitura, lá de Cururupu. Pois é, o mínimo que tem que fazer. Bom dia, bom dia Eduarda também, a Duda, está lá em Vargem Grande. Bom dia para você, Duda. Um ótimo feriado. Valeu, minha gente. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Vou dobrar o beco.